E aí, galera do YouTube, eu sou o Giamma e vocês podem me chamar de Giamma e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Nanoda, Honkai Impact 3. E galera, esse vídeo aqui eu vou fazer como um guia de intermediário no Honkai Impact 3, porque muita gente tá me pedindo, muita gente mesmo, não tô nem zoando, muita gente me pediu, porque tão falando que tão meio perdidos agora na parte do meio do jogo, né, intermediário, parte do meio do jogo. Eu fiz um vídeo de iniciantes, guia para iniciantes e tal, e ficou bastante grande o vídeo, por causa que é um vídeo de explicação, esse vídeo vai ser um vídeo de explicação também, então é bem provável que fique muito grande o vídeo. Eu já vou avisando aqui, por causa que, eu juro pra vocês, sempre tem alguém que chega assim no meu vídeo e fala assim, Giamma, não tem como você fazer um vídeo menor não, sei lá, fazer um resumo aí, sei lá, mano, não tem como, porque elas querem um vídeo de explicação, não tem como resumir uma explicação, se tivesse como resumir uma explicação, você chegava assim no seu professor de física e falava pra ele, mano, se não dá pra você resumir aí não as tarefas do bimestre, não, não tem como. Tem que explicar, explicadinho para as pessoas entenderem, se você explicar de forma resumida demais ou exagerar assim, as pessoas não vão entender e aí seu guia não vai servir pra nada. Então eu vou avisar aqui já de novo, o vídeo vai ser grande, ok? Se você não gosta de vídeo grande, você pode assistir outros vídeos no meu canal, os outros vídeos são menores e tal, quando não é vídeo de explicação, os vídeos são bem menores, ou eu faço algumas explicações bem rápidas assim, e o vídeo fica bem menor, fica geralmente no máximo 20 minutos, mais ou menos 20 minutos. Tá, então vamos fazer um guia intermediário aqui, o primeiro guia foi sobre o que cada botão fazia, então eu não vou explicar pra vocês de novo o que cada botão faz, eu vou só explicar pra vocês o que vocês, qual que é a melhor coisa que vocês devem fazer no jogo, quais estigmas vocês podem pegar, como pegar as estigmas, como pegar a arma, como pegar não sei o que, qual a possibilidade de usar pra... Nossa, eu acho que esse vídeo vai ficar grande, porque vai ser muita coisa, puta merda. Então. Que foi, meu amor? Ai, Rita, sua voz tá muito bonita. Então, vamos começar pelos eventos do jogo, né? Vamos começar pelos eventos do jogo. Sempre quando vocês estiverem em dúvida sobre a estamina do jogo, Ah, Gil, eu não tenho muita estamina no jogo, no que eu gasto minha estamina, mano? Eu passo as partes de história, o que eu faço? Sempre gaste suas estaminas nos eventos, sempre. Gaste nos eventos e participe dos eventos o máximo que você puder. Gaste tudo no evento, por causa que o evento tem data pra acabar. A parte de história, etc, você pode formar depois. Fragmentos de personagem, você pode formar depois. Então, gaste tudo em eventos, por causa que os eventos tem data. Vocês podem ver aqui, ó, todos os eventos tem data. Fica escrito, ó, datas ali, ó. Todos ficam, ficam a data ali, ó. 4 do 10, ó lá, vai até dia... Vai até dia... Do mês 5 do dia 4. Lembre-se que ali é... É diferente, tá? É tipo ano, mês e dia. Entenderam? No nosso é... Como que é mesmo? Nossa, eu tô bugado aqui. Então, é... É ano, mês e dia. Então, vai acabar daqui dois dias o coisinha ali. Do coisa... Então, vocês entenderam. É que eu tô gravando dia dois. Então, ali vai até dia quatro. É... O negócios aqui de missões mudou aqui também. É... No servidor global, não sei se mudou também, mas aqui no servidor Cia mudou. Então, agora tem o storyline. Que é os negócios que você faz aqui. Umas missões que você faz aqui e tal. Eu já terminei todas. Então, não dá pra eu rever quais missões são. Olha lá, ó. Não dá pra eu rever. Olha lá, ó. Eu clico aqui, ó. E falo assim, ó. Sua missão já foi completada. Então, não tem como eu ver pra explicar pra vocês. Mas... São... Tem missões aqui, ó. Time is real. Olha lá, ó. Eu expliquei no guia iniciante o que é time is real e tal. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Tem uns weeklys aqui também, ó. Que é essas coisinhas aqui também, ó. Então, você pega o cristal e tal. Você pega o asterite. Mudou aqui. Se não tiver isso aqui no servidor global pra vocês, vai ter depois. Então, é só esperar com o tempo aí. Esse weeklys, essa pontuação do weeklys aumenta conforme você faz essas coisinhas diárias aqui, ó. Você tá vendo essas pontuações aqui, ó. Ó, o duty. Duty. Em inglês é duty. Você pega esses duty aqui, ó. O duty. Duty. Vou falar em português. Duty. Você vai pegando conforme vai passando a semana. E vai aumentando aqui também, ó. No weekly, que é semanal. E aí, você pega essas caixinhas aqui, ó. Sempre faça as missões diárias aqui, ó. Pra que você ganhe as cristais e ganhe os mithril. Porém, vocês podem fazer outra estratégia também. Vocês podem não exagerar em fazer missões diárias. Por causa que a missão diária no jogo é o jeito que você mais upa de nível. Você ganha muito exp fazendo missões diárias. Então, você ganha muito exp e você upa de nível muito rápido. Se você upa de nível muito rápido, o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar esses deles duty aqui, ó. De lado. Porque não ganha muito cristal aqui. Ganha, sei lá, uns 45 por dia. Mais ou menos. Então, se vocês quiserem, vocês podem me deixar meio que de lado aqui e ir devagar. Pra vocês... Pra o jogo não ficar muito difícil e vocês poderem ficar abusando aqui no Infinity Abyss. Por causa que quando você tá no nível baixo, o Infinity Abyss é bem facinho. Vocês podem passar tranquilo. Já vocês ganham bastante cristal. E cristal é a coisa mais importante que tem nesse jogo. Então, vocês podem fazer essa estratégia se vocês quiserem. É uma estratégia de pessoas intermediárias no jogo. Eles tentam ir mais devagar de upa de nível para não chegar no nível 70 aqui, ó. Do nível 70 a 82 aqui. Aqui é o Masters. Que aí o Abyss fica difícil. Tudo no jogo fica super difícil. Aí vocês vão... Nossa, aí vocês vão chorar. Então, vai devagar, tá. Já falei sobre os eventos, né. Sempre gastam as estaminas. Primeiro no evento. Depois o que sobrar, você gasta no resto. Vem aqui nesse botãozinho bônus aqui, ó. Nesse botãozinho bônus aqui, você pode ver o... O calendário mensal. Vocês podem ver os cristais e os fragmentos de qual personagem você vai ganhar mensalmente. Aqui, ó. É o qual que a Mihoyo colocar aí. Não é... Vocês não escolhem. A Mihoyo coloca aí. Então, esse negócio de especial bundle aqui. Isso aqui é coisa de... Pra gente que compra cash e tal. Tem o Newbie bônus. Que é um negócio que vai... Eu não sei se ele liberou no servidor global. Mas vai ser liberado alguma hora. Com certeza. Se não estiver liberado ainda, vai liberar depois. Que você pode escolher entre três personagens iniciais do jogo. Você pode escolher a... A Rita aqui. Você pode escolher a... A fura de jaleco. Que é extremamente overpower. E você pode escolher outra personagem que eu não lembro qual que é. Escolha uma fura de jaleco. Por causa que ela é muito roubada. E você ganha estigmas aqui também. Conforme você usar a personagem e tal. Aqui você tem que fazer essas coisas aqui que o negócio pede. Olha lá. Usar. Olha lá. Aqui a primeira está escrito. Usar a Rita. Essa umbral Rose. É o nome da classe dela. Usar a Rita para passar qualquer fase do jogo. Olha lá. Depois tem aqui. Pegue um fragmento da umbral Rose diariamente. Então é só vocês virem aqui. Vocês procuram a personagem. Aqui é o umbral Rose. Clica aqui em CP. Está vendo? Lá no que aparece o level e o CP. Clica no CP ali. Daí vocês clicam no botãozinho Get. Daí vai aparecer as missões que dropam os fragmentos dela. Você vai lá na missão aqui. Clica aqui. Vai na missão que pega o fragmento dela e pronto. Lembrando que. Os fragmentos das personagens. É garantido que você pegue o fragmento dela. Em pelo menos. Em pelo menos uma vez em cada fase. Ou seja. Aqui ó. Você pode. Você tem três tentativas para ir nessa fase aqui. Cada tentativa gasta 20 de estamina. Ou seja. Entre uma dessas três tentativas. Uma delas vai dropar o fragmento da personagem. É garantido. Que drop. Ou seja. Se eu quisesse farmar a umbral Rose aqui. Hoje em dia. Tem quatro fases diferentes. Que dropa o fragmento dela. Ou seja. Diariamente. Eu vou pegar no mínimo. Quatro fragmentos dela. Entenderam? Mas é claro que gastar muita estamina. Se for fazer isso daí. Vocês estão ligados né? Vocês podem diariamente também. Clicar aqui ó. E adicionar estamina diária também. Gasta 25 cristais. É pouquinho. Você ganha 60 de estamina. Eu faço isso bastante vezes. Hoje em dia. Eu não faço tanto. Mas eu fazia muito isso. Vocês podem fazer isso daí. Que ajuda. Para vocês farmarem também. Vocês podem fazer isso daí. Duas vezes por dia. Que gasta 25 cristais cada um. Se você tentar fazer mais do que. Duas vezes por dia. Gasta 50 cristais. Vai aumentando. Daí. Fica muito caro. Aí não faz daí não. Não mexa. Não gasta cristal não. Senão é complicado. Aqui no último aqui. É o cartão mensal. Que você compra. Que é para pôr cash. Eu nunca coloquei cash nesse jogo. Mas eu vou pôr alguma hora. Porque esse jogo é maravilhoso. Quem quiser pagar para mim também. Um cartão mensal aí. Fique. Fique à vontade. Sério. Quem quiser pagar um cartão mensal. Para mim aceito. Aqui também cristal. É muito bom. Vocês compram o cartão mensal. É baratinho. Eu acho que uns 20 conto. Por aí. E você ganha muito cristal. Você ganha ó. Você ganha no mínimo. 3 mil. No mínimo. Eu não acho que está falando. Em total aqui. Eu acho que a minha rua. Deve ter feito certinho. As contas né. Então você ganha 3 mil cristais por mês. É muito bom mano. Ó. Outra dica para intermediário. Para pessoas amadoras. Sempre dê uma olhada aqui. No anúncio semente. Aqui ó. Tá vendo ó. Anúncio semente. Aqui ó. Clica no anúncio semente. E sempre dê uma olhada aqui ó. Quando aparecer esse negócio aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Por exemplo ó. Especial expansion. Supply now available. É sempre que vai chegar alguma coisa aqui ó. Para você pegar de algumas personagens aqui ó. Então vocês podem ver aqui ó. Tá tendo. Vai ter um evento aqui ó. Aparece até os dias. Olha lá ó. Em inglês é claro. Olha lá ó. Maio. Dia 3 de maio. Até dia 17 de maio. Vai vir a deusa Kiana. Para pegar ó. Um monte de gente vai gastar horrores de cristal. Para tentar pegar a deusa Kiana. Então eu vejo muito de vocês perguntando. Dia quando que vai voltar a deusa Kiana. Quando que vai voltar a remake. Quando que vai voltar a sei lá quem. Não tem como eu dizer para vocês. Exatamente quando a personagem vai voltar. Mas quando a personagem vai voltar. A Mihui avisa. A Mihui avisa um mês antes. Que a personagem vai voltar. Um mês antes eles avisam. Então vocês podem sempre dar uma olhada aqui ó. Para ver se tem algum especial expansion aparecendo aqui ó. Vocês podem ver também. Algum algum evento que tem aqui também ó. Deixa eu ver. Deep enigma. Aqui ó. As coisas novas que tinha chegado no jogo. A lá ó. Vai ter a arma da deusa Kiana para pegar. E a arma da 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 Kalim para pegar também ó. Eles mostram aqui até a data ó. Dia 16 de maio até dia 13 de maio ó. A arma da 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 Kalim lá de gelo. Dia 3 de maio até dia 10 e a da arma da deusa Kiana ó. Vocês podem tentar pegar entendendo. Então vocês sempre dê uma olhadinha ali. Vocês podem pegar e tal. As pretensas e patatas. É bom. É bom. Entendendo. É. O que eu ia explicar mais também. Vamos aqui para a loja aqui. Vamos ver estigmas etc. Aqui vamos ver qual estigmas que é bom vocês usarem. Vocês sabem qual estigmas é bom usar no começo do jogo né. Vocês podem farmar as primeiras estigmas do jogo. Que são essas aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê estigma? Aquela desceu lá na porta aqui para eu. Lembrando que tudo que eu peguei no jogo aqui ó. Eu peguei sem gastar um tostão. Um centavo. Não gastei um centavo no jogo. Hum. Essas estigmas de 3 estelas tem para pegar? Tem né eu acho. Da Lúcia e tal. Tem eu acho que esses daqui tem. Vocês podem pegar essas estigmas aqui ó. Para pôr nas suas personagens. Até vocês pegarem umas estigmas melhor. Vocês podem usar essas bagacinhas aqui. Switch skill. QT. É. Essa aqui não é muito bom não. Deixa eu ver ó. Tem cabelo branco. Comba tech. Comba tech é bom. Comba tech. Comba tech de novo. Charge a tech. A charge a tech é a taxa que você segura para atacar. Tipo a Rimeko ou a Brunia. Então vamos ver aqui. Estigmas bom para comprar vai. Vamos na loja aqui. Essa é a primeira loja do jogo aqui. Tem uns produtinhos aqui. Eu sempre compro diariamente também o fragmento de personagem que aparece aqui. Não é diariamente que aparece mais. Hoje em dia aparece alguma vez ou outra. Tem essa loja do Mithril aqui agora também. Deixa eu ver se tem alguma estigma boa para comprar na loja do Mithril aqui. Dá para vocês comprarem ali também. Dá para vocês comprarem as coisinhas aqui também. Olha lá. Microreactors. Essas coisas aqui que servem para você melhorar estigmas etc. Muito bom. O Asteroid Shop. Asteroid. Hum. Asteroid você compra. Dá para vocês liberar os personagens aqui ó. A Sundae Jager. A Sundae Jager. A primeira Kalin. A primeira Sakura. A Flame Sack. Nossa a Flame Sack também. É caro em. Tá merda. Tereza Vampira. Himiko. Aqui ó. Nossa é caro também para pegar essas coisinhas aqui também. Não compensa viu. Gastar os asterite com essas coisas aqui não. Ah. Eu esqueci de comprar as coisinhas aqui. Deixa eu comprar rapidinho aqui gente. Sempre que você pegar os itens do evento. Gastem aqui na loja tá. Por causa que a loja fecha alguma hora e. E todos os itens que você pegou do evento é retirado de você viu. Então gastem tudo. Aqui ó. Teve essa estigma aqui ó. De graça aqui ó. Porque teve para pegar no evento aqui ó. Tem vários estigmas de evento que vocês pegam. Peguem todas as estigmas de evento que tem no jogo. Tem umas que são muito boas. Essa aqui nem tanta né. Essa aqui nem tanto né. Mas. Mano cadê os estigmas aqui? Não tem estigma não. Aqui ó. A loja de pegar fragmentos de personagem de classe S. Isso aqui é importante tá. Para vocês. Se vocês quiserem pegar alguma personagem de classe S. Vocês podem pegar aqui ó. Ah já eu não sei qual que pegar mano. Eu tô confuso. Então a Knet Moonbeam. Ela é uma personagem DPS. Mas ela é meio usada como suporte também. Ela não tem tanto dano assim. Ela tem mais ou menos. Mas ela é boa para ajudar o time. Porque ela trava o tempo. Ela aumenta o dano dos personagens etc. A Lightning Press. Ela aumenta muito o dano dos personagens elétricos. Mas ela não tem muito dano infelizmente. A Blood Rose das personagens de classe S. Que é a qual que tem mais dano. Ela tem um dano absurdo. Se você colocar umas estigmas de fogo nela. Ela vai virar um monstro. A Phoenix é uma personagem DPS. Meio suporte. Meio suporte não. É um suporte de dano. E a Sixty Serenade. É uma personagem completamente DPS. Ela é full DPS. Ela tem um dano absurdo. Essas aqui são armas que dá para vocês comprarem também. Mas não vale a pena vocês tentarem comprar. Porque vocês tem que comprar um monte desses coisinhas aqui ó. Dá para vocês comprarem só dois semanalmente. Ou seja. Vocês vão precisar de 80 desse coisinha. Para comprar apenas uma arma. Então não vale a pena. É muito trampo para pouco resultado. Não vale a pena. Só gastem com personagens mesmo. Ou com o potinho aqui que dropa a Memento junto com a Dimension Breaker. Que inclusive a Memento hoje em dia não está tão boa. Aqui a... Olha tem estigma aqui também ó. Recebe menos dano físico. Olha essa estigma aqui ó. Muito boa. Dá dano de fogo. E quando... E ataques com a Cruz tira mais dano. A Cruz tira mais dano. Muito bom mano. Muito bom. Isso aqui faz parte do guia tá. Estou vendo a loja com vocês e vendo aqui o que vale a pena pegar ou não. Hum. A loja de coop. Aqui já... Aqui já é bem importante. Dá para vocês comprarem ó. Os... Os coisinhas aqui que... Esse aqui é foda de comprar. Porque acho que gasta aquele... Gasta aquele coisinha preto aqui ó. Que isso aqui é muito raro de pegar mano. Então é complicado. Esse aqui também é... Já tem que passar as raid no hard. Aí complicado também. Esse aqui já é mais fácil de comprar. Só gastar vermelho e azul. Mais tranquilo. Hum. Aqui eu já comprei também. Essas coisinhas aqui também. Ah não tem... Ah é. Não tem mais estigmas aqui na loja de coop. Tem na outra loja lá. Não tem nenhuma estigma aqui. Mais agora então. Os estigmas tudo foram embora. Ah. Dá para vocês comprarem estigmas aqui também ó. Juntando o estigma Resonator. Mas demora. Acho que demora mais ou menos 6 meses. Para juntar a quantidade... A quantidade para comprar uma coisa ali. Eu acho que é isso. Tá. Então deixa eu comprar só os fragmentos da... Da minha personagem fofinha aqui. Da minha mascota. Deixa eu ver mais o que eu vou comprar aqui. Vou botar aqui para tentar. Tá. Então. Vocês viram ali que dava para comprar aquele... No evento ali dava para comprar essa... Essa caixinha roxa ali ó. Tu quer ver ó. Rapidinho antes de voltar lá. Aqui ó. Esse cubo roxo aqui ó. É muito importante vocês comprarem esse negócio aqui ó. Você pode ver que até a Mihoi colocou aqui escrito Beginner. Aqui ó. É para a gente ter pessoas intermediárias o mesmo. Compre esses cubos aqui ó. Que é o Honkai Piece aqui ó. Que vai ser muito importante para vocês comprarem estigmas boas no jogo. Deixa eu vir aqui na loja. Aqui agora no Foundry aqui ó. Essa opçãozinha ali embaixo. Foundry. Que tem as armas e etc. Clica aqui em 3 estrelas. Aí vocês... Enfim aqui vocês podem comprar todo tipo de arma que tem na loja aqui mano. Vocês podem ver ó. Aqui essas armas que está escrito Honkai Piece aqui ó. Eu já comprei ó. Eu já comprei ou eu dropei no... No coisa lá. Vocês podem ver que gasta Honkai Piece ó. Se vocês pegarem ó. Então até vocês terem armas melhores. Vocês podem comprar essas daqui ó. Essas armas aí. Vocês podem ver os detalhes dela também ó. Antes de comprar ó. Então compra essas armas aqui que é muito bom. Compra essa aqui ó. Essa aqui é muito boa. Essa arma aqui. Ela... Ela dá um pouquinho dano... O dano elétrico que ela dá é inútil. Mas ela dá muito... Ela quando se coloca essa arma no máximo. Ela tem bastante crítico. É uma arma boa. Vocês podem também clicar aqui ó. Em Best User aqui ó. Na arma. E vai aparecer aí qual personagem é... É... É bom de usar ela. Mas isso aqui é bom para vários personagens também. Físicas no jogo. Mas vocês podem também usar aqui dali como... Como forma de... Como forma de aprender ali os negócios de pança. Estigmas. Vamos para estigmas aqui. O que que esse estigma faz? Let's go do Lightning Damage. Essa daqui é boazinha também. Mas... Gasta Ranger Creds. Que é negócio de guilda. Chegou essa estigma nova aqui também né. Ela é boa na Yamabuki Armors aqui. Compre essa estigma aqui. Essa estigma é muito boa. O set da Elizabeth Batori. Compre o set dela. Fica muito bom. Eu já falo para vocês o que o set dela faz já. Mas... É melhor pegar o set dela inteiro. Depois eu vou dar uma amostra para vocês. Compre também o set também da... Da Atila. É muito bom comprarem. Compre esse set aqui também ó. Do... 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 Do Sakamoto Ryuma. É muito bom. Esse daqui... Teria mais dano de personagens que estiverem paralisados. É complicado eu usar esse aqui. Essa aqui é extremamente importante de você comprar. Essa estigma aqui é roubada. Vocês podem comprar... Ela... Você pode ver que fica bom em vários personagens. Essa é muito bom de vocês comprarem. Sério. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é a melhor estigma para personagens elementais do jogo. Vocês podem colocar em qualquer personagem elemental do jogo que funciona. Então basicamente... É... Para vocês serem fortes de forma intermediária. Compre... É... Esses três tipos de estigmas. A Shigurikira para personagens elementais. A Elizabeth Batori. E a Atila. Compre essas estigmas aí. Elas são as melhores. Para você usar em... Em a grande maioria dos personagens. Pode comprar. Tranquilo. Essa daqui é melhor para usar na Terezas. Essa daqui é boa para usar nas Terezas. E essa daqui... Essa daqui também é muito boa, mano. Essa aqui você pode colocar... Pode colocar em qualquer personagem físico do jogo. Que bata de perto. Muito bom, mano. Puta merda. Essa aqui é para personagens de gelo. Apesar que isso aqui aumenta a charge attack. Ataque que você segura o ataque. Isso aqui. Serve para outros personagens aqui da charge attack. Vamos ver a segunda peça do... Dessa aqui. A segunda peça da mente para... Encontra os inimigos congelados. É que ali é muito complicado usar. Você tem que usar de formas... De forma estratégica. É a segunda peça que também dá na Oi. Você recebe menos dano de fogo. Depois que você leva ataque... Depois que você leva dano de fogo... O personagem ganha 20% de dano físico. Então essa estigma aqui é já mais complicado de usar. Você tem que usar contra inimigo que for de fogo. Então é complicado. Por isso que eu não comprei, inclusive. Quando eu vou ter inimigos por perto de você... Você se cura 2% de HP. Isso é bom. Isso é bom. Ataques de frente é... Dá menos 80% de dano físico. Ataques por outras direções... Dá mais 40% de dano físico. Puta merda. Só que você não... E você não pode... Você não pode se esquivar. Se você se esquivar... O efeito não funciona. O negócio de... De eles... De eles darem menos dano físico de você na frente. Então é uma estigma que não vale a pena você comprar todas as peças dela. Compra só a T. Que é essa aqui. Compra só essa peça aqui. O resto você pode deixar. E o resto você pode comprar. Tranquilo. O resto você leva. Essa daqui eu não comprei. Essa daqui eu ganhei também. Então vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. É mais fácil mostrar exemplos às vezes. Que ajuda. Quer ver? Olha lá. Olha a minha Kalen. Está usando a Atila. Olha lá. Quer ver? Olha lá. A minha... A minha May está usando. Elizabeth Batoli Sakamoto. Podem ver. Olha lá. É Shadow Dash. Olha lá. Olha lá. Estão vendo? Eu uso... Eu uso essas estigmas aí de graça. Olha. Eu uso essas estigmas aí de graça. Olha. Minhas personagens. Não usam estigmas roubadoras e tal. Olha. Olha lá. Olha lá. O personagem elemental. Como eu falei para vocês. Olha. O Shigurikira. O personagem elemental. O personagem elemental. Olha lá. O personagem elemental. Shigurikira. Viram? Essa aqui eu já estou usando o Picasso. Que é uma estigma que eu peguei no Crônicas. Nas Crônicas ali do jogo. Olha lá. Na Brônia. Olha lá. O personagem elemental. Olha lá. Personagem elemental. Olha lá. Entenderam? Então, eu não uso estigmas muito diferentes. Uma personagem para a outra. Eu uso estigmas assim, repetidas. E as minhas personagens conseguem se virar bem. Entendendo? Olha lá. Olha lá. Daí eu faço um misto às vezes de estigmas cinco estrelas. Que eu pego no supply aqui. Vamos passar para o bagulho de cinco estrelas agora. Espera aí. Deixa eu ver as armas aqui. As armas aqui vocês já sabem. Compre essa aqui. Essa daqui também. Muito bom também. Enfim. Compre tudo. Compre essa daqui também. Essa Fire Angel aqui. Também é muito boa também. Essa cruz aqui para a Tereza. Compre essa luva aqui também. Compre tudo, mano. Com o tempo. Compre tudo. Compre tudo e você usa até você pegar outras melhores. Aqui agora. Agora que os negócios cinco estrelas aqui. Já é mais complicado já. Mas vocês podem comprar esse daqui. Essa arma aqui para. Vocês podem comprar para Memento. Essa arma aqui. Para Sakura Memento. Aqui está falando para Lighting Press. Lighting Press ideia. É por causa que Lighting Press tem uma skill que aumenta o dano de ataque de inimigos congelada. É bizarro isso. Nada a ver. Durante First Mode ganha dano físico. Essa aqui é boa naquela Kiana de suporte lá. White Comet também. Será que ninguém usa White Comet? Essa arma aqui é boa também. Essa arma muito boa para a primeira Brunha. Essa luva aqui. Ela é super forte. Vocês podem colocar na fura de jaleco. Deixa eu ver aqui. Você aparece a fura de jaleco. É. Vocês podem colocar na primeira fura também. Mas na fura de jaleco fica melhorzinho. Mas você pode colocar nessas duas furas. Na fura de jaleco. E na Valkyria Sipter. A primeira fura. Tira muito dano essa luva aqui. Muito boa. Essa arma também é muito boa. Vocês comprarem também. Fica muito bom. Fica bom na deusa Kiana. E também na... E também na... Qual que foi a minha 1? Fica bom em todas as Kiana. E quase todas as Kalen. Por causa que ela aumenta o... A chance crítica e o dano crítico. Cada vez que você vai batendo no inimigo. É muito bom isso aqui, mano. Muito boa. Essa foi-se aqui. Essa foi-se aqui é mais ou menos. Ela dá mais dano conforme você teria mais HP na sua personagem. Até que é boa também. Já vi gente usando essa... Essa... Essa bagaça aqui também. Que é mais ou menos. É. Mais ou menos. Essa arma aqui é interessante para você usar em personagens elementais. Muito boa também. Essa daqui não dá para comprar só... Tá aqui sonhando um time is real. O único problema nessas coisas aqui, ó. Que você vai precisar da... Desse coisinha aqui. E nas estigmas aqui você vai precisar de... Olha, tem esses aqui. Não precisa. Você vai precisar dessa coisinha aqui. E nas outras aqui você vai precisar do coisinha branco aqui. E essas coisinhas você vai ter que farmar. Deixa eu falar para vocês quais estigmas são boas aqui. Aí eu já falo para vocês como... Deixa essa daqui é boa também, não é? Hum... Atacar com o inimigo tem 10% de chance de dropar um doce. Quando você come o doce você ganha mais 9% de dano. Que efeito engraçado. Aqui vocês podem comprar a estigma da... Da... Da Cilly. Só que é... Ela é boa... Ela só vai ser boa para você usar em... Com personagens que tem bastante SP. Que tem uma coteira alta de SP. Da Cilly ali. Deixa eu ver... O set de estigma da Dark... Xixi Xixi Nguan. É bom na... Na... Na Kiana. Na Divini Prey aqui, ó. De Kiana. Hum... Essa daqui da... Da coisa ali eu não curto. Essa nova da Meia aqui. Não está com o set inteiro, né? Então não dá para me dizer certinho. Essa estigma aqui, ó. É muito interessante vocês pegarem para usar no Memorial Arena. Por causa que ela aumenta 15% do dano... Do dano Multiplier... Multiplier conforme... Aumenta mais, né? Conforme você aumentar o nível dela aqui. Eu não lembro como que aumenta o nível dela aqui. Parece que eu... Tinha me dito, mas esqueci já, mano. Ah, next. Next. Aqui, pronto. Aumenta em 31% o dano... Nossa, isso aqui é muita coisa. É 31%. Aumenta em 31% o dano Multiplier. Dano Multiplier é todos os tipos de dano do jogo. É dano elemental, é dano físico, é dano burst. Todos os tipos de dano juntos. Ou seja, é o melhor tipo de dano que existe no game. Só que o problema é que isso aqui só é ativado quando... Quando não tem mais do que um inimigo no... No campo. Ou seja, é funcionando o Memorial Arena. Que só tem um inimigo por vez. Então, essa é muito bom para... Para... Memorial Arena. Vocês podem comprar também o Picasso. O Picasso é ótimo. Vocês podem comprar o Picasso. Essa daqui, ó. Essa Darwin aqui também. Ela é muito boa para personagens de... De dano elétrico. Então, vocês podem colocar na sua Shadow Knight. A Flora Shadow Knight. Ou vocês podem colocar também na Tereza. Que tiver com a... Com a arma de Judas. Fica muito bom, mano. Esse set aqui da Flora Magista. Você pode colocar na... Na Flora Flora Enix. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É, o resto aqui... Tá lá. Muito bom, né? Essa estigma aqui. Ela é interessante para você fazer... Um tipo de estratégia. Por causa que... Quando você coloca o seu personagem no campo. Ela... Essa estigma faz... Ela consome tudo o SP do seu personagem. Que é o especial do seu personagem. Só que quando o seu personagem não está no campo. Ela vai restaurando o SP do personagem seu. Então, você pode fazer a estratégia seguinte, ó. Vocês podem... Pera aí. Vocês podem fazer a seguinte estratégia. Vocês podem... Tipo... Colocar em um personagem suporte. Esse negócio aí. Aí você coloca o personagem suporte seu no campo. Usa o especial dele. E troca para o seu personagem de DPS de volta. Entendendo? Dá para você fazer essa estratégia aí. E funciona bem essa estratégia. Eu não testei, né? Mas deve funcionar. Deixa eu comprar esse estigma, inclusive. Falando nisso. Essa estigma é muito boa para vocês usarem também. Aqui é a Fura Pride. Você ganha 15% de dano físico. Deixa eu ver quantos que ele aumenta no máximo. Nossa. No máximo aumenta 30% de dano físico. Só que tem um problema. A cada inimigo que você matar. Você vai receber mais 7% de Damage Multiplier. Por 30 segundos. E isso aumenta em 10 vezes. Ou seja. 10 vezes 7 dá 70%. Ou seja. Você leva 70% a mais de dano por 30 segundos. Então vocês tem que tomar cuidado. Vocês vão dar bastante dano físico. Mas vocês tem que tomar cuidado para não levar dano do inimigo. Depois caso você matar muito inimigo. Entenderam? Mas é uma boa estigma também. Vocês comparem. E funciona em todo o personagem físico do jogo. Inclusive nas Brony. As Brony elas atacam de longe. Mas o dano é físico. Não é elemental o dano. Entenderam? Apesar que está escrito melee e fisical damage. Mas eu acho que funciona a Brony. Não funciona. Mas apesar que a Brony é rangeiro e fisical damage. Que é ataque de longe e físico. Agora eu estou perdido. Eu acho que... É. Deixa eu ver. Aqui está falando que... Aqui está mostrando só personagens físicos. Só que ataque de perto. Eu acho que é só para personagens físicos mesmo. E não para Brony. Se pá. Apesar que o país que eu já vi gente usando. Eu acho que estava usando errado. Então. Inclusive eu estou usando errado. Mas eu não uso a Brony. Então. Meio que para mim tudo fácil. A última peça do Picasso aqui. É. Vocês não precisam pegar a última peça do Picasso. Tá. Só peguem as duas primeiras peças. A T. Aqui. A T. E a M. Cadê a M do Picasso? Aqui. A M. Entenderam? Peguem só. Nossa. Pegar a segunda peça do Picasso. É difícil. Você tem que pegar essa caralho aqui. É mó difícil pegar essa bagaça. Né não? É mó difícil pegar essa bagaça. Enfim. Pega. Pega as duas bagulhas do Picasso ali. Por que não é para usar as três peças do Picasso? Por causa do seguinte. Deixa eu. Deixa eu achar aqui. Qual é o procedimento da com o Picasso? O Picasso. Quando. Vocês podem ver aqui. Aqui o Picasso. Ela coloca uma cor no inimigo. Essa. 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 Primeira peça aqui. Ela coloca a cor vermelha. Deixa eu ver. A segunda peça. Ela coloca a cor amarela. Vermelho e amarelo. Tá. Ah lá. Vocês podem ver aqui. Vermelho e amarelo. Dá a laranja. Laranja. Faz o inimigo receber mais 30% de dano físico. Ou seja. Todos os personagens que estiverem atacando o inimigo. Vão dar mais 30% de dano físico. Isso é muito bom mano. Em grupo assim. Se estiver em raid ou coisa do tipo. Isso aqui é insano. Por causa que você debufa o inimigo. Ele faz ele receber 30% mais de dano físico. Então. Se tiver 3 pessoas no time. De personagem físico. O inimigo vai receber 90% a mais de dano físico. Isso é muita coisa. Só que tem um problema. A última peça do. A última peça do Picasso. É o azul. E o vermelho mais o azul. Faz o inimigo receber 120% de dano. Em área. E o amarelo mais o azul. Vira verde. E faz você se curar em 4% de HP. Eu sei. Se vocês devem estar pensando. Ah Gia. Mas isso não é bom curar e tal. Em teoria é bom. Mas na prática não é bom. Por que que não é bom? Por causa que quando você usa as 3 peças. A cor que vai ficar no inimigo. É randômico. É aleatório. Então pode ser que fique roxa. Olha lá. O purple aqui. Tem 120% de dano. Pode ser que fique verde. E fique te curando. Entenderam? Então se você usar só a peça. A peça T. E a peça M. Toda hora o inimigo vai ficar laranja. E vai receber maior dano físico o tempo inteiro. Então é muito bom você usar só as 2 peças. A terceira deixa pra lá. Esquece. Manda brasa mano. Esquece pra lá. Enfim. Eu acho que vocês. Eu acho que tem uma boa dúvida pra vocês sobre estigmas. Vocês podem pegar estigmas aqui também na crônicas. Aqui ó. Como vocês podem ver. Na crônica aqui eu peguei as peças do Rionuzuki. Olha que beleza. Rionuzuki é muito bom. Peguei esse daqui também. Essas peças aqui é o do Rinaldo. A LOL dropa aqui também a Picasso T. Olha lá ó. Mano é muito bom. Vocês podem passar aqui nas crônicas. Tem uma galera falando pra mim que tá tendo problema também parece nas crônicas aqui. Mas eu não sei. Eu acho que é na Kallen Fantasy ou algo do tipo. Mas eu não entendo. Porque eu acho que... Bom eu passo facinho né. Vocês podem pegar também fragmentos das personagens aqui também. Da Tereza, da Skylet Fusion, da Valkyrie Triumph, da Wolf is Down. Olha lá ó. Da Imaiori Ritual. Vocês podem pegar da... Da Fuca aqui também. Vocês podem liberar personagens aqui e liberar estigmas também. Olha que legal. Mano Jaro. Vocês podem upar aquelas armas aqui também ó. Essas armas aqui que... Pra quem não tem nada é uma boa. Pra quem não tem nada é uma boa. Olha lá ó. Vocês vão ter que fazer essas missões aqui ó. Que é passar as fases sei lá quantas vezes. Olha lá ó. Passe 30 vezes as missões em modo challenge. Então você vai ter que passar aqui 30 vezes. 30 vezes. Vai ter que passar, 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 passar. Passar, passar, passar. Deixa eu ver aqui no outro challenge em modo aqui. Olha 50 vezes você vai ter que passar aqui. Deve ter que passar. Pra depois pegar a arma aqui no final. Vai ter que passar um monte de vez. Então vocês vão ter que farmar bastante aqui né mano. Vai ter que farmar bastante. Farmar igual um condenado. Pra vocês pegarem aquele... Aqueles... Aquelas bolinhas pretas lá. Pra você comprar a estigma poderosa do Picasso. Você vai ter que passar isso aqui ó. Nossa você vai ter que passar... Nossa vocês vão ter que passar Raiden no Supreme mano. Meu Deus do céu. No Supreme é muito difícil. Faz o seguinte então ó. Se vocês não quiserem passar no Supreme. Vocês fazem o seguinte ó. Vocês vem aqui ó. Vou dar uma dica pra vocês aqui ó. Vocês vão aqui ó. E compra ó. Vocês gastam da vermelhinha aqui ó. Olha lá ó. Você gasta 7 da vermelhinha. E gasta 2 daquele coisinha pretinho ali ó. E compra vários do coisinha aqui ó. Pra vocês não vão ter que passar Raiden no Supreme ó. Aí é mais tranquilo pra vocês ó. Viram? Vocês podem comprar isso aqui. Isso aqui é mensalmente. Olha lá ó. Por mês. Então aproveitem. Comprem já. Quando vocês puderem comprar. Já compra já. Daí no outro mês. Vai resetar. Daí vocês compram de novo. Manjaram. Manjaram né. É. Faz o seguinte também. Se vocês quiserem estigmas poderosas no jogo. Que é o jeito que eu faço. Vocês vão aqui ó. E gasta no. No Focusele Supply ó. Para pegar. Quando você gasta aqui no Focusele Supply. Você não tem só a chance de pegar. Arma poderosa que está aqui no. No Focusele Supply. Você também dropa um monte de. De armas. E de armas comuns. Olha lá ó. Aqui ó. Olha lá. Você dropa várias armas comuns. Olha lá. O Hell Thunder. Olha lá. O Light Nissou. Olha lá ó. Olha lá. Você dropa a Atila. Olha lá ó. Você dropa. Sakamoto Irioma ó. Você dropa todas aquelas. Aquelas estigmas lá ó. Elizabeth Bathory. Então vocês devem estar pensando. Ah Gê. Como que você tem tantas peças repetidas. Daquelas estigmas. É por causa que eu gastei muito no. Cristal aqui no. No. Como que fala esse negócio aqui. No Focusele Supply ó. Daí eu peguei um monte de repetidas. Dos coisinhas aqui ó. Dá um monte de repetidas aqui pra vocês. Então mesmo se você não dropar. As estigmas poderosas. Você vão dropar. Vários estigmas repetidas. Daqui das boas aqui ó. Dessas boas aqui ó. Olha lá ó. Então vocês vão. Daí com o tempo. Vocês vão ter um monte de Bathory. Olha lá ó. Tem um monte de Bathory. Ah. Desculpa Rita. Esqueci de tirar você aqui mano. Então vocês vão ter um monte de Bathory com o tempo. Olha lá ó. Um monte de Bathory ó. Um monte de Atila. Olha lá. Um monte de Shigurikira lá ó. Vocês vão. Vocês vão ir juntando. É só vocês gastarem ali. O problema de vocês. É que vocês. É que vocês só querem gastar com o personagem. Dá pra notar vocês. Vocês só querem gastar com o personagem. Aí quando vocês só querem gastar com o personagem. Não sobra nada pra vocês ficarem. Pegarem. Se equiparem. Eu recomendo. Eu recomendo que vocês gastem bastante com o negócio ali. Primeiro. Pra vocês equiparem suas personagens. Vocês não precisam exatamente de uma personagem Rank S. Por causa que as personagens normais deste jogo. Também são bem poderosas. Tudo bem que a deusa Akyane é meio quebrada. As vezes né. Se ela estiver bem equipada. Mas a grande maioria das personagens do jogo. Não são quebradas. Só a deusa Akyane e a Shadow Knight. Que são muito quebradas. Só. E a Rimeca é um pouquinho forte também. E a Serenade. A Serenade só é bem forte. Se você equipar ela no full. Senão ela é bem mais ou menos. Mas vocês entendem. Então vocês não precisam sair que nem loucos. Assim querendo pegar o personagem. É claro que eu sei. Eu sei que vocês querem pegar o personagem. Mas eu sei que vocês querem personagens bonitinhas. E tal. Vocês querem a deusa Akyane. Vocês querem que ela fique voando aqui. No coisinha aqui para vocês. Aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui ó. Eu sei que vocês querem ver a personagem voando aqui e tal. Eu sei que vocês querem isso. Eu sei. Mas o problema é que vocês tem que pensar um pouco também na força de vocês também. Dos seus personagens. Entenderam? Então. Eu recomendo isso aí para vocês. Vocês. Compre todas as estigmas que eu falei para vocês ali. Juntem os coisinhas ali. E comprem aquelas estigmas ali. Aí. E depois gastem cristais para comprar. No focozinho de suplé aqui. Para vocês ganharem alguns equipamentos. Massa. Peguem armas de juda. Peguem armas poderosas. Desse tipo. Ou alguma arma para a sua personagem em específico. Se você gostar de Tereza. Peguem arma de judas. A arma de judas é muito boa. Ela é muito. É muito forte. Essa aqui é a arma de judas. Para quem não sabe. Peguem arma de judas. Ah Juro. Quando que chega a arma de judas? Uma hora chega. Todas essas armas aí. E o personagem elas voltam. Elas repetem. Depois vocês podem pegar de novo. E de novo. E de novo. Peguem também as armas que tem nas raids. Por exemplo. Essa aqui ó. É muito importante. As armas da raid são boas. Principalmente a da Fuka. A da Fuka é muito boa. Olha lá. Vocês podem ver que eu uso as armas da raid também. Quer dizer. Era pelo menos para estar usando. Aqui cadê? Arma da raid. A arma da raid está sendo usada por quem? Ah. Está sendo usada na Sakura. Aqui a arma da raid. Pega as armas da raid também. Para usar nas personagens. Qual que é a outra arma da raid que eu tenho? Aqui. Aqui ó. Pega as armas das raids e equipa os seus personagens também com as armas das raids também. Que é bom mano. Que é massa. Entenderam? Dá para vocês ir formando coisas com o tempo. É só vocês terem paciência. Tá. Deixa eu explicar para vocês aqui. Como vocês formam aquela bolinha preta e aquela bolinha branca. Aquela bolinha preta e aquela bolinha branca. Nossa. É muito esquisito falar assim né. Mas é basicamente isso. Deixa eu colocar as fases no Supreme aqui. Aqui ó. Olha lá. Na fase aqui dropa. Olha lá. A bolinha pretinha ali. Cadê a bolinha branca? Aqui ó. A bolinha branca aqui ó. Então é só vocês procurarem aqui nas fases no modo Supreme. O modo Supreme ele libera depois que você passa as fases no Hard. Se eu não me engano. Eu acho que é algo assim né. E você precisa estar em um certo nível. Eu acho que nível 50 mais ou menos. Ou seja. Dá exatamente para vocês que são intermediários fazerem. Vocês podem formar aqui e tal. Ou vocês também podem formar aqui ó. Que é o jeito que eu mais faço. Que é aqui no Open World. Você vai aqui no Open World. Aí aqui você vai em Adventure Task aqui ó. Aí tem os Adventure Task que dá. Ó. Eu formo uma coisinha aqui também ó. No Adventure Task. Enfim tem a do Adventure Task aqui ó. Só que dá ó. Coisinhas aqui ó. Nossa tá isso aqui também. É. Dá um ovinho aqui também. Mas dá o coisinha pretinho e do branquinho. Eu formo bastante desses coisinhas aqui. Dropa. Dropa de monte aqui. Mas vocês também podem dropar nas fases também. Dropa. Tem esses coisinhas branquinho e do preto. Para vocês pegarem em eventos. Em um outro lugar para vocês pegarem. É só vocês participarem. Deixa eu ver se tem algum evento. O que que está dando essas coisinhas. Que deram essas coisinhas aí. Se tiver dado também. Eu já devo ter comprado tudo né mano. Porque eu sou muito rápido para fazer essas coisas. Aqui ó. Olha só. Aqui ó. Estou tendo um evento aqui ó. Da. Me simpai. É. Aqui ainda. Aconteceram aqui. Não sei. O Dorsey aqui ó. E ó. Vocês podem ver que dá para você comprar aqui ó. Negocinho preto aqui ó. Tem do branco também. Às vezes para comprar. Olha lá. Vocês juntam coisinha preta aqui ó. E compram uma arma boa. Tipo esse aqui ó. Da. 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 Da fuca. E põe na sua fuca de jaleco. Ou se vocês não quiserem. Vocês podem colocar. A mesma. A mesma arma que eu coloquei na minha fuca. Na minha fuca de jaleco. Aqui. Que até minha fuca nem minha fuca de jaleco. Minha fuca. Vocês podem colocar essa aqui também ó. Na fuca de jaleco. Essa arma aqui da Raide. Vocês podem colocar também. Ou vocês podem pegar aquela de lá. Tranquilaço. O único problema da. 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 É. Que para você upar elas. Vocês vai. Vocês vão precisar. Vocês vão precisar. É foda. Vocês vão precisar. Daquela coisa aqui ó. Dessa bagaça aqui ó. O Honkai Crystal. Isso aqui. É complicado de pegar. Mas. Dá para pegar. Vocês podem comprar aqui ó. Na loja. Pera aí. Na lojinha. Ó. Vocês podem ver aqui na loja aqui ó. Que vocês podem comprar aqui ó. Usando coisinha preta aqui ó. Vocês compram três dele. Daí você pode criar. Um grandão ali ó. O Honkai Crystal. Você clica em Craft aqui ó. Se junta três. E transforma naquele coisa grandão lá. Ou vocês também podem comprar aqui ó. Deixa eu ver. Copy. Copy. Aqui ó. Eu comprei aqui no Copy também ó. Vocês podem comprar aqui no Copy. Aqui também. Fica liberado. A cada. A cada atualização. Aquele coisinha ali. Hum. Onde mais também. Que eu pego esse coisinha aí também. Tem eventos também. Que dá esse coisinha também. Ou vocês podem quebrar. Armas de cash. Armas de cash também dá. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso. Mas. Dá pra vocês quebrarem. Tipo armas do. Ah. Esqueci de trancar a arma do Éden aqui. Prontinho. Deixa eu trocar. Já existe um aqui também. Enfim. Vocês podem quebrar armas de cash aqui também ó. Que funciona também. Deixa eu ver se tem uma arma de cash aqui. Dá pra mostrar pra vocês aqui. Não tem. Vocês podem ver aqui ó. Essa aqui é a arma. Arma que eu peguei de evento ó. Arma de evento. Arma de evento ó. Tem um monte de arma de evento que dá pra vocês pegarem aqui ó. Olha quantas armas repetidas eu tenho aqui ó. De tanto abrir o supply lá. De pegar armas. Se vocês abrirem esses supplies aí. Vocês vão ganhar um monte de armas repetidas e boas. Pra vocês usarem os seus personagens. Lembrando que vocês podem juntar cristais no Infinite Abyss. Infinite Abyss é o melhor lugar pra você juntar cristal. Mano. Tem um monte de gente que me pergunta aí. Se o Jean como que você junta tantos cristais. É no Infinite Abyss. Você junta bastante cristais. No Infinite Abyss você junta bastante cristais. No Open World dá pra pegar um ou outro cristal também às vezes. No Memorial Arena você também pega cristais aqui ó. Vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Aqui ó. Ranking Info. Olha lá ó. Conforme você junta a pontuação aqui. Você ganha cristais também ó. Ganha cristais também aqui no Memorial Arena. No Patch of Epoteoses também você ganha cristais também ó. Olha lá eu ganho cristal também. Deixa eu ver qual é o lugar mais da cristal. Deixa eu pegar minha bagaça aqui rapidão gente. Porque né. Então depois eu esqueço. Você ganha também cristal passando a fase normal do modo história também. Você ganha cristal também. Eu acho que na Raider também ganha cristal também. Eventos você ganha cristal. Você ganha cristal de diversas formas mano. Tudo que você faz aqui você ganha cristal. Então é só vocês aproveitarem o jogo aí e tal. Que vocês ganham bastante cristais tá bom. Eu acho que já tá bom para a explicação de estigmas e armas aqui pra vocês né. Já deram pra vocês entenderem o que vocês precisam fazer né. Gastar bastante cristais em supply. Para armas e estigmas. Para dropar várias. Para vocês equiparem seus personagens. Comprar tudo que tem aqui no Foundry aqui. Né. Farmar e comprar tudo que tem ali no Foundry ali de direito. Pegar tudo que tem aqui nas crônicas. Eu tô resumindo agora. Depois que eu já fiz toda a explicação né. Vou pegar aqui nas crônicas aqui. Dropar algumas que tem em fases também. Tem algumas que tem em fases. Quer ver? Deixa eu ver. Cadê as crônicas que tem em fases? Nossa. Dropa também no Hard aqui também. Uma coisinha. Não precisa nem ser no Supreme. Pode ser no Hard também. Olha lá. Dropa também o Honkai Piece aqui também no Hard. Que vocês podem usar para... Enfim. Vocês podem dar uma olhada no jogo aí. Tranquilo aí. Deve ser no Normal que dropa... Que dropa estigmas. Aqui ó. Estigma aqui ó. Victoria lá ó. É uma estigma três estrelas ó. Vocês podem dropar peças ali ó. Ó tem armas aqui também. Apesar que essas armas são bem ruins né. Nossa. A Elizabeth Batori dropa aqui? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não creio que a Elizabeth Batori dropa no... No emissão. Nossa mano. Eu nem sabia disso. Pra vocês terem ideia. Eu acho que eu sabia. Mas eu esqueci. Mas pera aí. A Elizabeth Batori é uma estigma quatro estrelas mano. Sério que a Elizabeth Batori dropa em missão? Sério mesmo? Não é possível. A peça B que dropa aqui ainda não... Pera aí. Qual mundo que eu tô? Mundo três. Deixa eu ver o mundo um. Vamos ver aqui. Vocês vão ver aqui comigo. Quais estigmas que dropam. Aqui no primeiro mundo. Dropa as estigmas que vai... Duas estrelas. Que vai até três estrelas. Tá. Segundo mundo. Deixa eu ver. Segundo mundo. Segundo mundo dropa a Lúcia. Que é bom para personagens de a distância. Dropas aqui. Que é bom para personagens que usa ataques pesado. A charge de ataque. Aqui segura. Nossa. Dropa a Viola aqui também. Que é uma... Estigma três estrelas. Deixa eu ver a parte três aqui. Essa aqui já é quatro estrelas? A Victoria eu acho que é três ou quatro estrelas. A peça B da Elizabeth Bathory. Coisinha aqui. Roncaipis que vocês vão precisar para pegar estigmas. Deixa eu ver o quarto mundo. Cadê a outra peça da Elizabeth Bathory? Tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que estranho. Não achei outra peça da Elizabeth. Deixa eu ver o quinto mundo. Já já eu volto para o mundo 3 e B. Coloco no hard para ver se eu acho a peça da Elizabeth Bathory. Ó. Tem uma... Uma cruz ali para pegar. E mais nada nesse mundo aqui. Ah, tem a... A cruz elétrica ali para formar. Mundo 6. Nada no mundo 6. Mundo 7. Nada no mundo 7. Mundo 8. Dá deus aqui, Ana. Nada também. Deixa eu ver no mundo 3 aqui. Hard. Fragmentos ali da Yalabook. Das outras. Deixa eu ver no mundo 2 no hard. Aqui já dropa um Brawl Rose. Já é muito boa. Muito boa a personagem. Já dropa no começo do jogo. Interessante, né? É, estranhamente eu não achei o resto da peça da Elizabeth Bathory. Ó o negócio do rework aqui, ó. É, dá para vocês formarem um monte de coisa aqui, gente. É só vocês formarem mesmo, mano. Tem algumas fases que eu não passei aqui também. Talvez seja alguma fase que eu não passei. Pode ser também. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar a peça da Elizabeth Bathory aqui. Elizabeth Bathory B ali. É, não tem a peça das outras Elizabeth Bathory. É. Enfim, né? Vem, vocês podem farmar ali e tal. Deixa eu ver as estigmas que dropou ali. Dropava ali também. A Victoria e tal. Eu tenho tanto a Elizabeth Bathory aqui. Meu Deus. A Victoria, aumenta o dano físico. Olha, muito bom também, ó. Dá para vocês usarem. Até pegar uma melhor. Aumenta o dano físico. Olha lá, outros estigmas aqui, ó. De evento, ó. Que eu pego, ó. Que dá para usar. Que são úteis também, ó. Olha lá. Basicamente, só vocês jogarem o jogo normalmente que vocês vão conseguindo. Olha lá. É. Ali já está fechou, já. Ai, ai. Eu acho que... Será que eu já contei tudo que já serve já para vocês, mano? Eu acho que se passem, né? O que vocês acham? Será que vocês têm mais alguma dúvida? O problema é que não dá para eu perguntar para vocês diretamente, né? Se vocês têm mais alguma dúvida e tal. Eu acho que as coisas mais importantes que uma pessoa... Deixa eu ver se dá para... Aqui, ó. Aqui, ó. Dropa aqui também, olha lá, ó. Será que eu só vindo? Então, se é só aproveitar ali, ó. Pegar as bagaça. Ah, é. Deixa eu contar outra coisa para vocês aproveitar. Ah, tá. Aqui no Time is Real. O Time is Real me falaram que vocês abrem depois. Eu acho que depois de um certo nível. Ou que vocês têm que liberar. Algúdo tipo. Para mim, eu tinha... Quando o Time is Real chegou, eu tive que abrir ele. Tive que liberar ele e tal. Clicando no botãozinho ali. Mas... Depois que você libera o Time is Real... Cacete. Depois que vocês liberam o Time... Deixa eu ver se dá para mim nessa fase aqui. É na de baixo, né? Na de baixo. Aqui, aquela dali eu já passei. Quando você liberar o Time is Real, vocês podem pegar essas armas também 5 estrelas. Que tem aqui também, ó. Serve também, ó. Quer ver, ó. O bom dessas armas 5 estrelas aqui... É que você não precisa daqueles cristais para melhorar elas. Então, é uma boa para vocês também. Quer ver, ó. Vocês só têm que passar a fase aqui só. Vocês podem ganhar armas 4 estrelas, 5 estrelas. Isso é bom, eu, eu, eu. Isso é bom, eu, eu. Quer ver? Vai dropar umas armas aqui Quando eu era fraquinho nesse jogo ainda Quando eu comecei a jogar, eu usava essas armas aí Que vai dropar aqui agora Tipo essa aqui Dropa Dropa me trio aqui também Dropa também Vou passar aqui de novo Vou dropar mais outra Esse já fica um esperto Eu acho que a coisa mais importante Para pessoas intermediárias é essa aí É vocês conseguirem passar O jogo de forma mais tranquila Então acho que a coisa mais que vocês tem dúvidas É sobre estigmas e armas mesmo Mas já já eu vou Eu vou tentar deixar Bem claro algumas coisas Nossa, passar com a Remake é absurdamente fácil Nossa, dropou a mesma arma do mesmo jeito e não sendo 5 estrelas Mas dropa arma 5 estrelas ali também Eu que tive azar É randômico A forma que dropa Mas deixa eu mostrar para vocês aqui Olha lá, pode dropar isso aqui Essa aqui é a arma que você dropa lá Essa arma é engraçada Porque acho que ela aumenta o seu movimento em 100% É engraçado isso aí Mas enfim Vocês podem usar essas armas aí E equipar elas no máximo Que elas vão dar bastante dano para vocês e tal Vocês podem usar elas até pegarem uma arma melhor Quer ver? Deixa eu ver Acho que eu tenho outras peças dessas bagaças aí Eu tenho aqui Pera aí, deixa eu ver Aqui ó Essa aqui também é outra que é de graça Olha lá Dá para vocês pegarem lá Vocês podem ver que o dano é até que é altinho 239 de ataque e crítico 22 Dá para vocês usar essas bagaças aí Aqui ó Essa aqui também é de graça Olha lá Vocês podem ver que eu estou usando Em uma das personagens Aqui ó Essa aqui também é de graça Que vocês pegam lá Aqui ó Tem uma aqui ó Que eu tinha pegado e esqueci de vender Eu fico vendendo essas armas aí depois Aqui ó Quando você clica em upgrade Olha lá Não gasta muito ó Para melhorar ela Tá viram? É Antigamente quando eu melhorava essas armas Pedia para eu pegar uma arma igual Para melhorar a antiga Depois que você passa de um certo nível Mas você não gasta algum cai cristal Então é mais tranquilo E quando você não precisar mais dessas armas aí Quando você já tiver bastante armas boas Você pode fazer o seguinte Você pode ficar em salvagem aqui ó Aí você pode vender essas armas aí Quer ver ó Cadê aquela arma que eu peguei lá? Aqui ó Essas armas aqui ó Olha lá ó Da Mithril aqui ó Olha que massa E a versão laranja Que essa aqui ó Que é a mais rara Que não é tão rara assim Dropa até que bastante Vezes realmente É quando você vende É quando você dá salvagem nelas Ela dropa esses Os materiais poderosos aqui ó Que são esses aqui ó Super Lui Shield Phase Shifter E Tesla Turbine Dropa essas coisas aí ó Então eu geralmente Farmo essas coisinhas aqui No Times Reel lá Vendendo essas armas aí E também aqui No Memor... No Memorarena não No... No Open World Eu lembro também que teve um moço Que veio no meu vídeo Ele falou sobre a base lá Que eu tinha feito no... Eu tinha feito o vídeo do iniciante lá Falando que eu não uso as coisas da base lá Ele falou que farma Esses materiais lá na base lá Tem como vocês fazerem isso também De farmar lá na base Pera aí Deixa eu ver Cadê a base? A base fica aqui embaixo agora né Deixa eu entrar aqui na base Pra mostrar pra vocês aqui Aqui no Command Center Aqui ó Quando você passa o Command Center Para um nível bem alto Libera... É... Materiais pra vocês pegarem Provavelmente gasta estamina né Pra você pegar os materiais né Por isso que eu não... É... Eu não upro esse negócio aqui ó Por causa que os materiais Você também pode pegar Durante as fases aqui ó E eu prefiro gastar minha estamina Em eventos E depois que eu gasto A estamina em eventos Eu faço o seguinte ó Eu vou aqui ó Por exemplo Eu tô formando fragmentos aqui ó Da Phantom Iron Que é a... A Rita aqui ó E dropa nessas fases aqui ó E vocês podem ver aqui ó Eu dropo o fragmento da Rita E depois junto eu dropo Até as da Turbine lá Olha lá A segunda peça da... Outra fase aqui ó Olha lá Dropa o Super Aloyshilde lá Olha lá ó Eu vou juntando Olha lá ó Materiais Olha lá Eu tô falando toda hora Toda hora falando Olha lá ó Olha lá Vocês podem pegar materiais Aqui também ó Então eu farmo fragmentos Das personagens E... E vou farmando Esses coisinhas aí também Outra personagem Que eu tava farmando Aqui também ó Era esse aqui ó Que eu dropo coisinha dela e... Por consequência também dropo Phase Shifter Então eu faço isso daí ó Eu vou dropando fragmentos das personagens E vou farmando os três... Os três materiais raros aqui E os outros materiais normais Junto do Open World E formando junto E também junto do... 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 Do times rule Eu vou formando de todas as formas Então eu... A minha rotina diária é o seguinte Eu faço os eventos aqui Né? Eu clico aqui nos eventos aqui E clico em Go aqui Veja se eu já fiz o evento Não... Pera aí Ali era pra ir na loja É... Colete ao Stone Passa a fase final Aqui pronto Clico em Go Veja se eu já passei Ó lá ó Já passei as fases de hoje aqui Do evento da... 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 Da coisinha aqui Veja se tem mais algum evento Pra eu passar aqui ó Já não tem Ó lá ó Já passei as bagaça Passei bagaça coisa nenhuma Tem que passar... Ah não Já passei? Ué? Eu já passei Mas tá falando que eu não passei WTF Tá lá ó Eu passo todas as coisinhas aqui E dou o resto da estamina Eu uso para farmar Alguma personagem E às vezes eu gasto um pouco No modo história também Se eu for passar alguma fase Ou alguma coisa do tipo Ou eu dou um... Ou eu clico aqui ó Para dar um recharge de estamina aqui E passo o resto das histórias Caso tenha alguma Mas geralmente eu fico farmando E farmando E farmando Entendendo? Eu acho que tá bom né? Eu acho que tá bom pra esse vídeo aí Bastante informação pra vocês aí Sobre estigmas e etc Que vocês podem fazer Bá bíblá lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu posso adiantar aqui Pra vocês aqui também Eu acho que não tem mais nada Em mano Sinceramente Acho que não tem mais Pura nenhuma Eu já terminei Toda coisa aqui já É, terminar eu terminei Só não terminei Challenge Mode só Mas eu acho que eu não preciso Mas eu acho que eu não preciso Terminei Challenge Mode Bom É isso então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu ia fazer também uma explicação Do Memorial Arena aqui Mas ficaria muita coisa mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no meu canal Deem like pra me ajudar Que de graça Nossa eu tô cansado de tanto falar Se vocês tiverem alguma dúvida É só falar aí Eu espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês Sobre estigmas e armas Para usar Por causa que é a coisa Que vocês mais sofrem né Quando vocês estão na parte intermediária Já que Já que a parte intermediária É quando vocês começam A entrar no Memorial Arena Intermediária Aqui ó Vocês podem ver aqui ó O intermediário Começa no nível 56 Intermediário vai até nível 69 Daí Aí fodeu mano Aí cagou esquema Aí 70 e 80 Aí só tem um monstro só Isso funciona pra tudo tá Isso funciona por parte Apoteoses aqui ó Se não me engano aqui ó Parte Apoteoses Começa no nível 56 Também Isso acontece também no Abyss Isso acontece em praticamente Tudo do game Tudo fica mais difícil Então Façam Como eu falei aqui ó Farme as estigmas Aqui e tals E põe as bagaças Aqui e tals Manjara 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 né Vocês podem usar Da forma que vocês quiserem Também né mano Mas se precisar com vocês Tem algumas 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 estigmas Que eu coloquei aqui Eu coloquei de uma forma Bem aleatória Dava pra eu ter deixado melhor Aqui na verdade Só que eu deixei De uma forma Meio zicada Por exemplo Por exemplo É A Atila O set da Atila Inteiro Eu não acho muito bom Usar ele inteiro Eu acho muito melhor Usar a peça B Dela Que é a última peça Ali E depois eu faço Um misto Aqui no 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 resto Aqui ó Então por exemplo Na minha Na minha Kalen ali Eu provavelmente Usaria essa aqui ó Essa peça aqui ó Do Hionozuki Ou talvez Eu usaria Deixa eu ver Eu acho que eu usaria Também a Elizabeth Batori A Elizabeth Batori Da defesa em batalha Não é muito bom Só que quando você usa Duas peças Quer ver Deixa eu ver Eu tenho alguma personagem Que usa duas peças Não tem? Cadê uma personagem Que usa duas peças Aqui ó A Mei por exemplo Usa duas peças Que aumenta a defesa E a segunda peça Aumenta o ataque Se você usar duas peças Vai aumentar mais dano físico Olha lá Mais 20% de dano físico Então é bom usar Daí ó Daí eu faço um misto Eu faço um misto Daí o personagem Ganha 20% de dano físico Eu não uso a Kalin Eu nunca uso a Kalin Daí eu fico Eu uso ela de forma Bem patética Ela poderia melhorar Também a Shadow Dash Seria uma boa também Melhorar a Shadow Dash Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver A primeira peça Do Hionozuki Dá 20% de dano físico A segunda peça Dá o que? Dá crítico mano Nossa muito bom E quando você tá com duas peças Dela Você ganha um Shield Que dá 15% Do HP máximo Do personagem 40% De Critical Damage Muito bom Entendem? Então dá pra você fazer Essas bagaças aí ó E fazer um 7 bem melhor Do que só meter Atila na personagem né Porque Atila vai aumentar Eu sei o que Vai aumentar A velocidade de movimento E defesa Que nem é muito usado No jogo Geralmente a gente usa Mais dano no jogo E pronto Sério mesmo A gente só vai Na porrada no jogo A gente não Não usa muita defesa Assim Aqui ó Vocês podem ver Que na fura Aqui eu fiz certinho Vocês podem ver Aqui ó Por causa que a fura Essa fura aqui Eu uso bastante Então vocês podem ver Que com a fura Eu já Fua A fura Eu já fiz o esquema Certinho Manjaram E aquela estigma Que eu falei pra vocês Que é boa comprar Hum Eu não tô usando Na Night Square Mais né Esse é o melhor Sete de estigma Que vocês podem usar Assim De graça Assim Que vocês podem Comprar Ou vocês podem Juntar no Times Reel Eu já fiz um Um guia sobre Times Reel né Mas vocês podem Pegar as peças Do Times Reel Aqui também Tem algumas peças Boas ali também Eu já falei Em vários vídeos Mas será que eu falo Aqui de novo Acho que é bom Falar de novo né As peças boas Do Times Reel Aqui é essa aqui ó A Relíquia Aqui é muito boa Essa arma aqui Não acho muito boa Também Mas é É arma Da 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 Mas não Acho Dão Coisa Tão Bão Assim Mas serve Essa aqui É boa Também Essa aqui É muito Boa Para Para E vai 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 dar Para servir Também Nas Loli Que vai Chegar Essa Arma Aqui Também É Boa Essa Aqui Eu não Sei Eu não Lembro Que Essa arma Faz Rapid Fire Up Da Microtinos Demandia Até Que Ganha Inimista Fiquei By Time Slow Ganha 20% Dano Físico É Para A pessoa Acho que Para o Tempo Pode ser Tec Bonzinho Das Estigmas Aqui É Muito Boa A Cleópatra A Gin Chishuan E A Ekaterina O Resto Não é O Resto Não é Tanto Deixa Eu Ver A Fuxi Ataques Contra Inimigos Congelados Dá 50% Mais De Dano É Da Fuxi É Complicado De Ser Usado A Da Cleópatra É Bum A Parte T A Ekaterina Mano Ekaterina Geralmente Pega A Peça Do Meio A Peça A Primeira Peça Da Defesa Três Peças É Até Que Interessante Usar Enfim Eu Uso Da Cleópatra Eu Pego Primeira Peça A Decaterina Pega Do Meio E A Última Peça Da Cleópatra É Complicado Também Usar Última Peça Por Caio Que Dá Mais Dano Em Personage Paralisado A Cleópatra Do Meio Dá Mais Carre Quebra Descudo Do Inimigo Vai Tirar Um Dano Altíssimo Então É Muito Bom E E Deixa Eu Ver Quanto Que Aumenta No Máximo Aqui Dá Pra Ver Não Dá Pra Ver Não Tem Next Esse aqui também é boa, aumenta o dano de QTE, deixa eu ver a peça M, a peça M aumenta, ai cacete, a peça M aumenta o dano de charge ataque, olha lá, muito bom, e a última peça aumenta o que? Aumenta o dano da arma, da skill da arma, então basicamente você pega a peça T da Cleópatra, é bom em quase todo o personagem, a peça M da Jin Oshuan é muito bom, é muito bom para a personagem que dá charge ataque, tipo o Brony, etc, e a Remake, e a peça M também da Caterina é super bom também, aumenta o dano físico dos personagens, aumenta em 30% no nível 1, no nível máximo deve aumentar uns 50 por aí, e a última peça, das últimas peças aqui, o bom de você pegar é a Fuxi, por causa que ela tira mais dano elemental quando você ataca inimigos que estiver pegando fogo, então quando você usa personagens que fazem os inimigos pegar fogo, tipo a, a Tereza Sakonohun não faz os personagens pegar muito fogo não, vou ser sincero com vocês, os personagens que faz os inimigos pegar bastante fogo é a Foenix, a, acho que a Blood Rose também, mas eu acho que, e a Vermilion Knight, a Vermilion Knight faz os bichos pegar fogo facilmente, então vocês podem usar nela também, e de resto, usa as estigmas que eu mostrei para vocês ali, vocês podem fazer as combinações que eu mostrei para vocês ali, vocês já sabem quais estigmas que são né, pega a Picasso, a Hionozuki, o set da Hionozuki é bom em todos os personagens físicos, para personagem elemental, a Shigurikira, personagens elementais, personagem físico como eu já falei, Hionozuki, e você pode fazer um misto da Átila, principalmente a peça B da Átila, você pode fazer um misto, como eu já falei para vocês, usando também a Elizabeth Batori também, entenderam? A última peça da Elizabeth Batori faz o que mesmo? Da velocidade né, a velocidade, é verdade, eu coloquei velocidade na, na Kinect Mumbi minha, porque eu achei ela muito lenta. Bom, é isso então galera, agora eu acho que sim mano, já, já está bem explicadinho já o que vocês podem fazer, para vocês farmarem, para até, para até chegarem na parte do, do, dos experts no jogo, que daí fica um inferno. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deem like, para me ajudar aquele graça, e é isso aí, nos vemos numa próxima, falou para vocês, se cuidem, tchau, tchau, se precisarem de alguma coisa, é só avisar e tal, e é isso aí, falou, tchau, tchau. Ah, se quiserem, podem fazer perguntas nesse vídeo aí, que daí, se qualquer coisa, se pá, eu faço algum vídeo, depois respondendo as perguntas em vídeo, sei lá, se pá, né, se acontecer, vai que né, então falou para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.